Pessoal, tá começando o Alterose Esporte Aquele, da turma da bancada, Dadá, Jair, Sergipe, Cláudia, 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 Cláudia. Olá, acha? Melhor time das Minas Gerais, o maior. Não começa não, não começa não, hein? Por quê? Eu posso tirar de você pra causa do que? Olha, enquanto vocês disputam qual é o melhor time de Minas Gerais, o melhor time do mundo, O PSG quer ser, porque está sendo anunciada a contratação bilionária, trilionária de Neymar. Bota o Neymar na telinha, porque o PSG, Paris Saint-Germain, meu caro Jair Bala, está anunciando, ainda não oficialmente, né? Mas as informações que vêm da Espanha, bancadas inclusive pelo Esporte Interativo, são de que Neymar aceitou a proposta do PSG. É uma transação trilionária. 222 milhões de euros. Isso em reais, dá cerca de 810 milhões. O que é isso? O que quer dizer isso? É a multa recisória. É a multa recisória, o PSG vai chegar e vai pagar a multa recisória. Sendo assim, o Barcelona não pode fazer nada. Se Neymar acertou com o PSG e aceitou a proposta, quer dizer o quê? Morreu. Vai com Deus. E essa é a maior seria, né? Ou será a maior contratação da história do futebol mundial. Só para uma comparação, bancada democrática. A maior contratação atualmente é do francês Paul Pogba, que custou 105 milhões de euros. Cerca de 385 milhões de reais. O valor do Neymar, então, repetindo, é 200, a multa recisória, né? Que o PSG estaria disposto a pagar. 222 milhões de euros. Cerca, então, de 815 milhões de reais. A gente ouve falar em 800 milhões de reais muitas vezes nos últimos meses, né? Mas é aquela história do desvio da Petrobras, do desvio da Arena de Brasília. Então, a gente está acostumado a falar em 800 milhões de reais aqui no Brasil. Mas não está acostumado a gastar isso com o futebol, né, seu Jair? É normal. É normal. É normal. O negócio é o seguinte. Normal. O Neymar, autor aí de jogadas brilhantes, gols decisivos. Neymar é o cara da seleção brasileira, né? Não podemos negar que a seleção tem no Neymar o seu maior respondente. Jogador que faz me rir bonito, hein? Agora fica aí, né? Fica a pergunta. Um jogador de futebol pode valer tanto dinheiro, seu Jair? Não, é muita coisa. Fica a pergunta para vocês aí, nossos telespectadores. Ah, é muita coisa, é muita coisa. Pois é, mas isso aí é muito dinheiro para muita gente, para nós e tal. Mas seria muito dinheiro para o Nasser Alganim Khelaif, que é o dono do PSG? Não, se dá 800, ele dá conta ele não deve ter. Se dá 800, ele gasta no final de semana. É, meu amor de Deus. Ai, ai. Pois bem, e lá no Paris Saint-Germain, está me lembrando aqui o Bernardo, no ponto, que é o seguinte, tem uma mini seleção brasileira, né? Está indo para lá agora o Daniel Alves, já tem o Thiago Silva, Marquinhos e o Lucas. Será que vai ficar essa brasileirada toda no Paris Saint-Germain? O Lucas foi o primeiro, né? E o Davi Luiz também saiu de lá e voltou ao Chelsea. Voltou ao Chelsea e foi campeão da Premier League. Então sim, vamos aqui, ao longo do programa, comentar mais a contratação do Neymar pelo PSG, que pode acontecer, né? A qualquer momento, o Neymar já teria aceitado já a proposta do clube francês. Enquanto isso, na Espanha, teve xilindró, seu Jair. Na Espanha, dirigente de futebol, que faz falcatrua, vai para a cadeia. Na Espanha, o FBI prendeu lá até o Marinho. É igual aqui, Léo? Não é, né? Na telinha está o presidente da Federação Espanhola de Futebol e vice-presidente da FIFA e da UEFA, Ángel Maria Vidjar, que já foi jogador do Atlético de Madrid, foi detido, Atlético de Bilbao, perdão, foi detido ao lado do filho dele. A operação anticorrupção realizada pela Guarda Civil da Espanha. Toda a cúpula diretiva estaria sobre investigação. Investigação que tem a supervisão do juiz da audiência nacional Santiago Pedras. É o Moro de lá? É, é o Moro de lá. Olha só, eles estão querendo desvendar as supostas irregularidades financeiras cometidas por Ángel Vidjar, à frente da Federação, suspeita de recebimento de comissões ilegais referentes a amistosos da seleção da Espanha. Também já ouvimos esse enredo em relação a amistosos da seleção brasileira na época de Ricardo Teixeira, que ainda não estão completadas, finalizadas as investigações. Mas pega a família e leva mesmo. Pega a família, pai, filho, irmão. Mas eu tenho esperança que aqui a gente consiga passar a limpa. Porque nós estamos passando a limpa esse Brasil. E nós temos, sim, eu tenho muita esperança de passar a limpa. Dá-lhe, Morinho. E tem uma ordem de prisão para o Ricardo Teixeira na Espanha. Mas faz tempo, hein? Não prenderam esse homem ainda não? Pois é, vamos acompanhando. Daqui a pouquinho tem a punição do Vasco no STJD, tem gols no Campeonato Brasileiro. E, claro, supermercado da bola, noticiário completo de Atlético Américo e Cruzeiro. É daqui a pouco. Daqui a pouco, vamos falar com ele. Tudo azul. Vem pra cá. E voltamos com o Alteiras Esporte, Dada, Jair Bala. Serginho, tá aqui a participação do pessoal pelo Twitter do Alteiras Esporte e pelo arroba Leopoldo Aé também. O Vaguinho de Três Marias quer perguntar aqui. Antes de fechar a janela internacional, qual jogador que o Cruzeiro pode anunciar ainda? Serginho, daqui a pouco aqui tá no supermercado da bola. Quem tá vindo? Digão, confirmado? Digão, zagueiro, confirmado. 29 anos, vem pra fazer exames médicos amanhã. Se for aprovado, assina por três anos. Pois bem, e o que tá confirmado também é a punição do Vasco no STJD, por causa daquelas confusões em São Januário. Vamos ver? Foram necessárias três horas e meia de julgamento no STJD. A sessão contou com a presença do presidente do Vasco, Eurico Miranda. O estádio São Januário está interditado desde a confusão da noite de 8 de julho. Durante o jogo, torcedores do Vasco arremessaram objetos no gramado e tentaram invadir o campo. A PM reagiu com spray de pimenta. Do lado de fora, mais briga e a morte de um torcedor baleado no peito. O time foi considerado culpado pelos incidentes no Clássico com o Flamengo. O clube perdeu o mando de campo por seis jogos e foi multado em 75 mil reais. O Vasco já anunciou que vai recorrer da decisão. Além disso, a interdição de São Januário foi mantida. Mas, Justiça, a Vasco é muito maior que isso? É, não resta dúvida que os clubes, as instituições são tradicionais, são gloriosas. Né, seu Jair? Você jogou no futebol do Rio, o Dadá Maravilha nasceu no Rio de Janeiro. Sabe o quanto tem de tradição para o mundo inteiro. Mas se a torcida ou parte dela apronta, o clube está pagando. Seis mandos que o Vasco é punido. Justo, pouco ou exagerado? Pouco, pouco. Era para ser mais. Nós somos produtos do meio que a gente vive. E se não tiver punições severas, nós nunca vamos educar quem frequenta os estádios. Então, foi pouco, tinha que ser mais. E isso, para mim, dá até rebaixamento. Porque foi uma vida ali que foi embora, gente. E está acontecendo corriqueiramente no Brasil e no mundo. Isso é. Então, eu acho que o clube pagar também... Eu vou te contar, meu Sérgio. Tem que pegar esses caras aí, pô. Tem que pegar, Sérgio. Eu concordo. Mas está na legislação. Se, comprovadamente, o clube concorre para esse tipo de coisa, não tomando providências de segurança, ele é punido. Está na legislação. Justamente, eu sei. Tudo bem. Mas eu acho que isso não é legal. Seu Jair Paulo, não é legal isso aí que a gente está vendo, Jair? Não é legal isso aí. Se o cara não tem condição de ir a jogos, tem que ser punido. Agora, se o cara de dentro da cadeia está comandando isso aí, pô, o que o clube tem com isso? Está aí nas manchetes também. O Fernandinho Iberamar está com o Jair. Pega esses caras, pô. Ou seja, a segurança das penitenciárias também é frágil, é corruptível. O presidente não vai sair lá do clube e falar, oh, meu filho, não posso não. Mas o presidente... A polícia, pô. O presidente camuflar também e colocar membros de torcidas organizadas, empregados no clube também, pode? Sendo que eles estão punidos, eles estão punidos para não entrarem nos dias de jogos do Vasco. E ele vai e emprega esses caras lá? Ah, bom. Então não, aí não, aí não. Você entendeu? Se ele colocou os caras lá, aí é outra coisa. Era um dois. Aí é outra coisa. Fala, Dadá. Aí é outra coisa. Seis jogos, muito pouco. 75 mil, uma missaria. Do jeito que está, ninguém vai consertar nada, porque o clube seria o sigileto dessas punições. Aplausos para o Dadá. Isso aí, Dadá. Falou tudo. Falou. Agora, se ele que o Vasco vai à Polícia Civil, segundo o Eurioque Pirando, com novas provas de que foi prejudicado, que não teve culpa nos incidentes que a gente está revendo aqui. A tese do Vasco é de que a principal responsável pelos incidentes sem São Januário foi a Polícia Militar. Então, porque vai lá no presidente que é o Eurico Miranda, vai nele, no gogó dele, e se ele está colocando um cara bandido lá dentro... O advogado Vasco disse que foi um ato terrorista para prejudicar o Vasco. Ato terrorista foi na hora que marcaram esse jogo para São Januário. Não tem condição, não tem condição, um estádio tão tímido desse, sediar um jogo de Vasco e Flamengo. Reincidente em confusões, em conflitos. Tudo isso e mais alguma coisa, entendeu? Tem sim, tem que ser punido e foi punido pouco. Esse estádio tinha que ser interditat, tinha que passar por obras. Só essa imagem aí de um torcedor vascaíno, só, correndo com a criança nos braços para fugir da confusão, para defender a vida da criança e de si próprio. Só essa imagem aí... É, isso é isso. Eu sou o Valdadar, já condenado é por muito mais. Tinha que interditar, seis jogos é muito pouco, interditar o estado. Ó gente, se o presidente está fazendo isso, aí sim, eu sou a favor. Eu acho que deve ter que interditar sim. Se o presidente está por trás disso aí, qualquer um do presidente de qualquer clube tem que ir. É do Cruzeiro, do Atlético, da América, do... qualquer um do Brasil. Já por trás disso aí, o senhor Rico talvez esteja mesmo, porque ele... Pois bem, o Vasco está estudando, então, segundo o entendimento jurídico vascaíno, tem uma brecha aí que ele pode jogar, fazer jogos a 100 quilômetros no Rio de Janeiro e tal, por exemplo, Volta Redonda. O jogo do Vasco com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro está marcado no dia 3 de agosto, Sérgio. Esse jogo, definitivamente, não vai ser em São Januário, né? E o Cruzeiro, como parte interessada, poderia fazer alguma gestão junto ao STJD, a CBF, para dizer, olha lá, a gente gostaria de jogar em Volta Redonda, ter mais segurança ou em qualquer outro lugar? O que você acha? O regulamento fala o seguinte, né? Que quando o time se inscreve ao Campeonato Brasileiro, ele pode apontar três estádios, né? Três casas, então, fatalmente, Volta Redonda, ele deve ter apontado aí, ou até mais, só em Januário, aí vai vir Volta Redonda, Engenhão, isso com certeza. Um desses aí, Engenhão não pode, porque ele tem que estar a 100 quilômetros do raio, né? Então, qualquer volta redonda. Vem pra mim, Bruno, na quilômetros. Se quiser jogar aqui também no Mineirão, nós aceitamos. Agora, o Leopoldo esquerdo, lembrando... Aquilo tem que ser no mesmo estado, né? Não pode, por exemplo, ser em Juiz de Fora. Lembrando, lembrando o seguinte, esse Eurico Miranda foi aquele mesmo que sumiu com a renda de um jogo. Foi assaltado. Foi assaltado na ambulância. E por falar em estágio, um estágio muito melhor do que esse da Maravilha, está sendo preparado aí pelo Atlético. Está sabendo, né? Graças a Deus. Então, veja só, o presidente Daniel Nepomuceno está aí fazendo várias gestões, apresentando esse projeto suntuoso do novo estádio atleticano. Ele e o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Rodolfo Gropen, apresentaram aos conselheiros o projeto de construção desse estádio aí, Dadá. Pelo que você está vendo aqui, será no bairro Califórnia, naquela região ali, em BH, dividido em 12 setores, 36 camarotes, 46 bares, 2 restaurantes. Um custo de 450 milhões de reais, Dadá Maravilha. Não, mas eu te conto, eu estou babando, Leozinho. Porque no estádio desse aí, no mínimo, 3 gols para o jogo. 3 gols. Olha que coisa linda. E a torcida gritando o galo, aí aumentava para 4. 41.800 lugares. É o que está sendo previsto aí para esse projeto. Novo estádio do Atlético, no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte. O América já tem o estádio de independência, o Cruzeiro já tem o Mineirão. O único que não tem estádio na capital é o time de Vespasiano. Mineirão é dividido ao meio. Então eu acho que você tem que construir mesmo. Mineirão está rassado no meio. Mas pode ser. A gente, a hora que quiser, jogamos lá. Eu tenho. Porque lá a gente dá volta olímpica, lá é para dar volta olímpica. Nós temos estádio, temos uma parte do Mineirão. Mas todo mundo agora quer a minha casa, todo mundo quer o Mineirão. Todo mundo, todo mundo quer uma parte, aquilo é dividido para o Estado todo. Nós temos coração grande, ganhamos com você. Agora nós não, o nosso é só nós. Agora você não. O barraco é assim mesmo. E falando nessa história de estádio, de futebol, de torcida e tudo mais. E o Ildineir, espero que seja assim a pronúncia, Ildineir, Espínola, está perguntando aqui. E sobre o pronunciamento do ex-presidente do Atlético? Foi o pronunciamento, foi uma entrevista que ele concedeu ao El País, um jornal espanhol, dizendo, entre outras coisas, que futebol não é para pobre. Hoje os preços estão realmente calados. Salgados. Estão salgados, né? O que vocês acharam dessa declaração? Eu acho que foi muito infeliz. 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 Muito infeliz mesmo. Unanimidade, infeliz. É, não, futebol é do povo. Tem que se fazer futebol para o povo. Mas o que ele quis dizer não é exatamente isso, porque hoje os preços praticados estão muito altos aí, o povo não consegue ir. Ô, Leopoldo Tiqueira, sabe o que nós temos que fazer? O Borussia tem algumas partes promocionais lá atrás dos gols, entendeu? Eu acho que os clubes também precisavam fazer isso. Fazer aqueles ingressos mais baratos. Eu sempre fui a favor disso e fui a favor. O povo que faz o futebol. E o futebol está ficando caro sim. E está ficando chato. Se o povo faz o futebol, pode ir para qualquer lugar do estado, não é ficar atrás do bom lugarzinho. Não, não. É aqueles que não querem cadeira. É igual o cota para negro na faculdade. Não, eu sou contra isso. A vontade para todo mundo. E pagar todo mundo o preço de módulo. É aquele lugar ali, é que o pessoal não gosta de cadeiras, que não quer vibrar e cantar o tempo todo. Tem gente que fica em pé, senhor Jair. Dá, dá. Bom, o negócio é o seguinte. O que ficou na minha lembrança também de futebol, era fazer o gol e ia para a Coreia. Aquele lugarzinho ali atrás do gol, e aquilo ali era bonito. A gente ia lá, abraçava, botava a mão, não conseguia pegar na mão do torcedor, mas a gente fazia isso. Nossa, ficou na minha memória. Ele fazia o gol e ia lá para os pobres, lá para a Coreia. Tá bom. Mas eu acho que a Coreia hoje está melhor que nós, tá não? É, porque a outra é... A outra quer fazer bomba, quer... Enfim, não vou falar mais de política, eu vou falar de futebol, porque o Cruzeiro tem novidades. Raniel liberado, é pouco. Ele e Manuel, é bom. Agora, Raniel, Manuel e Arrascaeta, três, é demais. Motivo para Mano comemorar. Mas o treinador tem de esperar pela recuperação física, antes de contar com eles definitivamente. São jogadores importantes, que dão esperança para um voo mais tranquilo e ainda mais alto no campeonato brasileiro. Já com os pés no chão, os jogadores se preparam para encarar dois jogos fora de casa. O Fluminense na quinta e domingo contra o Havaí. Ezequiel treinou e deve reassumir a vaga na lateral direita. Enquanto o garoto Nonoca, que entrou bem na vitória contra o Atlético Paranaense, mas que ficou no banco contra o Flamengo, espera uma nova oportunidade. Agora é continuar trabalhando, para quem sabe quando o Mano Menezes precisar, eu desempenhar da melhor forma possível. Em melhor forma e pronto para marcar, é o que espera o atacante Sassá. Ele está na boca para entrar no time depois do gol que garantiu o empate celeste contra o Flamengo. E pelo fato de Rafael Sobbs estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sassá garante, é a vez dele. Eu quero jogar. Vim para cá para jogar, vim para cá para ser titular. Agora que o primeiro gol saiu, ficou um pouco mais fácil. Estou mais confiante, a confiança voltou. Agora tem que ir para a arena para brigar. A briga pela vaga inclui Rafael Marques, que marcou contra o Atlético Paranaense, e a Só que o argentino vive a expectativa de se transferir para o Boca Juniors, e deve ser carta fora do baralho. Aí, Raniel entraria na disputa. Mas como ele não deve estar 100% até quinta, banco para ele é o previsto. Então, deve dar Sassá mesmo. Marcou contra o Fla, vira esperança de gols contra o Flu. E aí, então, Sérgio, tem novidades na Toca da Raposa? Tem, tem novidades. Raniel está liberado, mas talvez até quinta-feira não esteja preparado. Henrique também, só completando a bela matéria do Pérez de Sousa. Henrique volta do terceiro cartão amarelo, né? Cumpriu suspensão contra o Flamengo. Então, o Mano Menezes tem um leque de opções. E Ábila deve, sim, deixar o Cruzeiro. Aí, eu pergunto para vocês. Vai fazer falta na Copa do Brasil, sim. Por quê? Sassá e Rafael Marques não podem ser escritos. Já jogaram pelos clubes Palmeiras. Já jogaram pelos seus devidos clubes Palmeiras e Botafogo. Raniel, Rafael Marques e Sassá podem jogar o Campeonato Brasileiro. Eu vejo pelo outro lado. O Cruzeiro está ficando livre de um alto salário. O Cruzeiro está pagando uma dívida que incomodava. E ainda recebe por empréstimo Messidoro, que está vindo do Boca Rune. O certo é que o Ábila não encaixa no plano de jogo de Mano Menezes. Mas é, sim, um bom jogador. Vou falar do Ábila daqui a pouquinho no Supermercado da Bola, que tem várias novidades. E aqui, o Adriano está dizendo o seguinte. O Kleber, gladiador, pegou 15 jogos pela Cusparada. E o Vasco, 6 jogos. Tem negócio aí, né? Realmente. Pois bem, e o lateral direito que o Cruzeiro estava contratando, perguntou Gilson Inocêncio. Não, o lateral direito, o Cruzeiro está atrás do lateral direito, mas trouxe o zagueiro de gão. Pois é, o Sassá de Sarlene, que quer ser titulado, está credenciado pela boa atuação contra o Flamengo. Sem dúvida. Mas, Sassá, aquela bola para o Sassá. Depois, Sérgio. Primeiro, eu quero que você fale, você chegou aqui esbaforiz, chegou aqui fumegando. O que é que você está falando desse jogo? Está claro. O que é? Mais uma vez, Cruzeiro prejudicado. Ah, é? Mais uma vez, Cruzeiro prejudicado. Vocês vão ver aqui agora. O que você quer mostrar? Vou te mostrar. Vai aí. Roda aí, o que é? Ah, o lance do ataque, o lance do quadro Flamengo. Ele passou, olha lá, cruzou, empurraram, empurraram o Romero, empurraram o Romero. Ele sai, ele perde o tempo da bola, empurraram, olha lá, olha a mão do Diego, olha a mão do Diego no Romero. Vamos ver que o Vladimir fez uma edição bacana aqui para a gente ver. Muito legal, olha lá, Vlad, valeu, Vlad, olha lá. Ele empurra, ele perde o tempo da bola por causa disso. A mão, olha a mão do Diego, a mão do Diego. A mão, olha lá, a mão esquerda, a mão esquerda do Diego, a mão esquerda do Diego. Ele perde o tempo da bola por causa disso. Ele perde o tempo da bola por causa, olha lá, vocês viram de novo aí, só que é um argentino com muita raça, ele não reclamou, mas eu estou reclamando para você, Romero. Vamos estar lá, olha, de novo. Ninguém perde o tempo da bola assim. Sérgio, então ouça Dada e Jair, foi o que ele está dizendo? Gol legítimo e lindo. Não houve nada, nada. Vocês estão vendo aí, gente. O que é isso? O pior cego é aquele que não quer ver. Você, nada. O pior cego é aquele que não quer ver. É você, cego ou você. Olha que lançamento que o lateral veio, que coisa linda. O pior cego é aquele que não quer ver. É isso, gente. Fala do lançamento. De novo, olha a mão, Dél. Olha a mão, Léo. Olha a mão esquerda. Mão esquerda. Invisível, mão invisível. Sérgio, você não conseguiu convencer os seus amigos de barcada. Mas eu estou aqui, os telespectadores viram ainda. Você tem que contratar o advogado do Vasco. Não, do Fluminense também. Do Vasco, que falam que os dois não viram o ato de terrorismo aqui. Está aqui. O pior cego é. Aqui. Agora para o casal americano que conheci lá no Independência, fez parte de uma reportagem bacana outro dia. A Luciana e o Chicão e toda a minerada. Atenção, porque hoje tem coelho na área, senhor Jair. O coelho empatou pela sexta vez, mas está na terceira colocação. O ABC sofreu a oitava derrota e é o penúltimo da Série B. Para o jogo desta noite em Natal, Enderson Moreira dirigiu treino no CT do Xará, Portiguar. Está aí o Enderson explicando o que o time precisa para chegar à liderança. Muitas bolas para a velocidade do Mateuzinho. E quando a fase está boa até o treinador, treina. É muito importante essa sequência que a gente está tendo sem derrotas, sem levar gols. Então, a gente vem trabalhando para isso. Agora é lutar cada dia mais para conseguir as vitórias. Vitórias como essa do Feminino do América festejando o segundo título da Taça BH. A expectativa agora é continuar trabalhando para a gente conseguir o título da Copa Centenária e o B do Estadual também. Agora vamos ser campeão do Estado feminino. Hoje lá, em Natal, contra o ABC. Lá no Frasqueirão. No Frasqueirão? Ah, porra, beleza. Vai ser um... Eu vou te contar o que eu quero, hein? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É o América rumo à liderança da Série B, voltando com o tropeço do Internacional, né? E se não chegar à liderança, Leopoldo, não tem problema, não. Nós queremos o ABC. Mas, gente... Eu vou tramele lá, já tramelei, eu quero o Tchul. No Frasqueirão, no Frasqueirão, a América sempre foi assim. A hora que você espera, vai trazer uma mala de gols do Frasqueirão. 3 a 0, ABC. 3 a 0, ABC. Não, eu vou ser sincero. Um a um. Ô, Leopoldo, vou fazer uma pergunta. O Geninho continua... Eu não tive essa... O Geninho continua e vai fazer três mudanças fundamentais no time do ABC, que está em penúltimo lugar. Vai fazer três? Um gol de cada um. Não, eu vou fazer quatro, que ele vai cair. Guarda essa patramela também amanhã, hein? E o Danilo? Está indo embora, seu dadá? É, eu estou triste com isso. Você falou que ele tinha quantos megatons aí na... 800 megatons. É, e o Danilo vai fazer hoje exames na Ponte Preta, onde você... Ah, na minha macaca? É. É, amenizador. Deve... Amenizador. Assinar com o time de Campinas. Danilo fez gols sobre o próprio Atlético, né? E foi aí contratado em dezembro do ano passado. Contrato de três anos com o Atlético, Dadá. Nos últimos dez jogos, entrou em campo apenas contra o Botafogo no dia 29 de junho pela Copa do Brasil. Ficou quatro minutos. Marcou gols aí pela América e chegou... Como um certo coringa, né, Dadá? Porque ele atuou também na meia. Não. Ela está na esquerda e meia, né? Foi apresentado... Não vai ficar no galo, mas está, meus parabéns, muito bom jogador. Apresentado aí, ele falou na apresentação que tem raízes atleticanas e tudo mais, mas estava feliz e chegou marcando gol também, Dadá. É, sem gols, já faturando. Marcou gol do Campeonato Mineiro, participou de dez jogos como titular. Mas o que não deu certo no Danilo no Atlético? Dadá e Jair Bala, que conhece também o jogador. Vai, Zair. Bom, eu acho que isso. No América, ele estava com a moral todinha. Podia esperar mais um pouco. Aí foi muito rápido para o Atlético, certo? E no Atlético, os jogadores são um clube que cobra mais, certo? E tem que estar fazendo gol todo dia. Ele chegou fazendo gol, fez gol contra. Eu acho que a torcida não gostou muito que ele fez contra, né? Já não fez muito a favor. Então, o Danilo... Mas o Danilo é bom jogador. É bom. E por isso não deu certo no Atlético. Sinceramente, porque não fez os gols que eles esperavam. Falando em gols, daqui a pouquinho sacode a rede do Brasileirão. Ontem teve jogo do Engenhão. Oi. Serginho, o William foi embora, um grande levantador, né? E a torcida recebe agora o Uriarte. Argentino, bom jogador. Cruzeiro, então, no vôlei não vai deixar cair. Olha, Paulo Siqueira, o William fez história, o mago. O Uriarte tem muita responsabilidade. Verdade. E a primeira delas é encarar a reportagem do Outer Transportes exclusiva para você com Isabel Guimarães, apresentando o Minas Gerais para o Argentino. Gente, me dá um banquinho para eu conversar com a nova contratação do Cruzeiro aí. A contratação, o argentino Uriarte. Feliz de estar em Belo Horizonte. Feliz, feliz. Muito feliz de estar aqui, de começar, de começar a conhecer tudo. Assim que, muito, muito contente. E o que que te fez vir para o Cruzeiro? Eu imagino que, mundialmente, você que já estava no vôleibol mundial, a equipe do Cruzeiro seja conhecida, né? Sim, sim, sim. Seguro, nos últimos anos, o Cruzeiro está ganhando tudo, né? Sempre lá em Polônia se vê o Mundial de Clube. A mim sempre me gostou também o vôlei brasileiro, assim que, conosco, me viu muito e, nada. Por isso, assim, é feliz de estar aqui também. Agora, eu estou de blusa de frio, você não está. Quem viveu na Polônia não pode reclamar do frio de Belo Horizonte, não, né? Não, 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 eu senti que é frio, frio, hum, isso não é frio, isso não é frio. Então, vamos fazer o seguinte, a gente trouxe o Uriate para conhecer um ponto turístico de BH, nós vamos levar ele agora para mostrar para a gente um pedacinho da Argentina. Topa comer uma empanada? Vamos, vamos, vamos. Bora, rápido. Vamos lá. Trouxemos o argentino para avaliar a empanada da Tamiris, né, Tamiris? O que é que tem aí? Mostra para ele. A gente tem a crioula, que é carne bovina, ovo, passas, palmito, azeitona e pimenta calabresa. A nossa portuga, que é calabresa, azeitona preta e ovo e carne com azeitona. Vamos pro ar, vamos pro ar, né? Parece? Por isso. Deu para matar a saudade de casa com esse prato aí? Isso, isso, isso. É bom saber o que tem aqui, né? Gostou? Está provadíssimo, então. Gostou, gostou. Muito, muito bom, muito bom. Você viu que a gente trata bem, então você volte sempre a esse programa e seja muito bem-vindo. Tomara que a gente tenha várias entrevistas para falar das conquistas de vocês aí, né? É isso, segura, segura. A gente tratou muito bem. Está aí o Uriarte chegando, então, para compor o timaço de vôlei do Cruzeiro. E o Dadá Maravilha, você viu durante a reportagem ali, ó, de queixo caído na empanada. Como tudo também, né? Temer é a melhor coisa que tem na vida. Então, e fazer gol. Ah, fazer gol, lógico. Então, vamos sacudir a rede. Está aí o Uriarte chegando. É o Botafogo vencendo o esporte. Gol foi irregular, né, Leopoldo? Rodrigo Mendoza estava, a bola bateu no Roger. No Roger, na escola do Roger estava impedido. A gente vai repetir daqui a pouco. Riteli, olha só o que vai fazer. O Duval chega na área. É, não tinha nada a fazer, a não ser isso. E esse aí foi o gol do Guilherme, um golaço, né? O passe do Roger. O goleiro ficou muito, ficou muito cortado da trás. E quem jogou ontem foi o Agenor, né? Agenor no gol do esporte. Olha aí. Impedido? Impedido. Estava à frente. Estava à frente, a bola pega nas costas dele. É, estava à frente. Está um pouco à frente. Ah, eu tenho uma dúvida, hein? Não, não precisa ter dúvida, não. Eu estava assim, você não estava vendo nada, você não viu nem a falta lá no jogador do Cruzeiro. Não, isso não terminou, isso não terminou. Agora bateu nele. Agora eles estão vendo, né? Agora, bora você ver, né? Não, eu estou falando e eu torço o Botafogo no Rio. Pois é, até então o gol é irregular. Bom, mas o técnico da Seleção Brasileira estava no Engenhal. No Nilton Santos, uma presença ilustre. Tite, técnico da Seleção Brasileira, foi ao estádio acompanhar a partida. Tem jogadores de alto nível, as campanhas das duas equipes credenciam-se, os atletas. E o que todo mundo queria saber, Jefferson, pode voltar a vestir amarelinha? Dá tempo para todo mundo, é um recado bem dado, dá tempo para todos. A idade técnica dele, assim como o do Gatito, ela é intencionável. Bom, o Jair está com um bom problema aí. Pois bem, então o Tite olhando tudo, quem que vocês acham que vai resistir com o futebol até a Copa? Diego Souza, Jefferson, chegam lá? A Copa está muito perto, né? Eu acho que chega. Eu não tenho uma reclamação a fazer. O goleiro ainda não está definido, os goleiros do Brasil ainda não estão definidos. Os jogadores cariocas e paulistas estão um passo na frente, não no meu ver, mas do Tite. Tite, olha para Minas Gerais também. Aí o recado do Rei, a classificação depois dessa rodada, complementada com esse jogo, Botafogo, Botafogo, dois pontos, um, ficou assim. Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo. O G4 não mexeu, Palmeiras em quinto, Botafogo, chega então a um sexto lugar com 22 pontos. Passando aí o Cruzeiro, meu caro Sérgio, que está em sétimo com 21. É, mas por pouco tempo, né? Porque quinta vamos pegar o Fluminensezinho e arrebentar. Virando a página a gente vai ver onde está o Atlético, Dada, em décimo primeiro com 20. Ah, está tudo pertinho ali, não? É isso aí. E agora vamos então ao Supermercado da Bola. Tem novidades quentes aí para o nosso futebol. Na mira do Atlético Sub-23, o Xavier que rescindiu com o América. O Atlético está montando esse time para disputar, está segundo ano. Mineira, né? Está jogando o Xavier. Fala, está com Deus. Já está no América, mas é bom. Mas é um bom jogador. O Atlético aceita. Quem vem? Digando ao Sarja. Na verdade, já chega amanhã a Belo Horizonte para fazer exames médicos. acertando o Leopoldo Siqueira. Tem um contrato por três anos. É o zagueiro de 29 anos? 29 anos, Digão. Campeão brasileiro pelo Fluminense, né? E quem vai? Ramon Abra para o Boca Rúneos? Ramon Abra deve ir sim. Deve ir sim. 5 milhões, mais empréstimo de Messe Doro, mais a quitação da dívida. Então, pelo lado financeiro, é um bom negócio. Agora, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas só quanto a Copa do Brasil que o Cruzeiro não tem um jogador com essa característica. Sinceramente, eu falava falando com você, acho que vazou. Então, para completar agora, eu acho que o Mano Menezes também não gosta do Abra. Sinceramente. Eu acho que ele não é chegado o futebol do Abra. Mas tem que ser... As coisas precisam ser mais claras dentro do Cruzeiro. Tem que ser mais claras com as coisas aí, entendeu? Aí, tem diretor futebol, pode perder, perder, parte diretor futebol, ninguém fala nada. Tem que virar público e falar, uai. O que está acontecendo, entendeu, né, Jair? Beleza, beleza. Fechando o supermercado, novidades no Flamengo. E essa novidade começou, despontou no Atlético, Dada. Está aí o Diego Alves. Foi no galão, no galão. Lembra dele? Lembro e muito bem. Ele disse que não é só pegador de pênalti, não. Tendo suas qualidades também, em outras situações, né? Foi campeão da Série B pelo Atlético e foi para o Valencia. 32 anos. Ele é muito... O salto dele é muito rápido. Ele rescindiu com o Valencia e foi contratado pelo Flamengo por um... 300 mil euros, se não me engano. 300 mil euros, exatamente. Agora, veja só. Pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, pegou pênalti do Messi. Ele é o recordista de pegar pênaltis no Campeonato Espanhol, em uma só edição. Ele é muito bom goleiro. Foram 52 cobranças contra ele, ele pegou 25. É um índice altíssimo, altíssimo mesmo. Salário de cerca de 500 mil reais ele vai receber no Flamengo, recebia no Valencia cerca de 1 milhão de reais por mês. Está de olho também na Copa de 2018. Tem uma velocidade de reação muito grande, né? E depois que ele saiu, que foi para a segunda divisão, ele mudou bem, viu, seu Jair Bala? Foi para o time grande, né? Depois que saiu do time de segunda divisão... Não vou nem responder isso. Está aí chegando, sendo apresentado aos novos companheiros de Flamengo. E enquanto isso, falando em Flamengo, o Serginho continua reclamando aí, aquele lance do Sassá. Não, o lance do Sassá, né? O lance do Sassá, roda o lance do Sassá aí. Não, eu não preciso ver. Ué, o Vibranchinho que estava aqui ontem, eu vou fazer também, ó. Roda, aí. Olha lá, Sassá, olha os olhos do outro lado. Olha os olhos do outro lado. Ai, menino, pelo amor de Deus. Amanhã, o Dr. Sassá vai explicar esse lance, vai explicar o que está acontecendo nos bastidores do futebol. Segundo ele, está muito chato. Nossa...